Fala Hunters, beleza? Aqui é o Quintal Polenação e hoje mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como colocar DLCs no Monster Hunter 3 portátil. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu não falava, era um vídeo que ele era um pouco acelerado, só mostrando mesmo. Mas tem muita gente que não entendeu e pensando nisso eu resolvi regravar ele, explicando passo a passo como é que eu faço. O vídeo vai ser curto, então eu não vou enrolar muito, beleza? Na descrição vai ter um link para download dessa pasta zipada. Dentro dela tem uma série de DLCs que eu peguei, fui juntando de amigos e de sites, juntei todas elas. E vocês podem colocar uma, colocar outra. Elas são bem difíceis, então é muito provável que vocês consigam fazê-la sozinhos. Então eu aconselho que vocês tentem fazê-la com alguém. Eu vou extrair ela para cá para poder ir lá mostrar para vocês como é que faz o processo. Acho que eu extraí aqui já, deixo aqui cheia a pasta. Eu vou usar qualquer uma daqui, vou usar essa número 10 aqui. Vocês vão extrair essa pasta, o LJM05800QST, para dentro da pasta PSP, que vai estar localizada no cartão de memória ou na memória interna do seu smartphone. Vocês vão pregar a pasta PSP e vão botar ela dentro do Salve Data. Do Salve Data da pasta PSP. Vai pedir para substituir. Eu vou substituir, eu vou substituir de novo porque eu acho que eu acabei saltando aqui. Acho que o carro está alarmando na rua. Pronto, deixa eu tentar de novo aqui. Porque eu acho que eu pulei algum arquivo. Ok. Aplicar. Pronto, feito isso agora, vocês vão ter que entrar no game e testar para ver se deu tudo certo. Eu vou entrar no game aqui e já já eu volto para falar com vocês, beleza? Até já. Bom, Hunters, eu já estou aqui na HAL. Eu vou mostrar aqui como é que faz o processo. Está um pouco lento, acho que eu vou ter que reconfigurar ele aqui. Aqui vocês vão em Event Quest. Vocês vão esperar carregar aqui esse check-in. E aí vocês vão poder ver aqui no Rig Rank, opa, as Quests. Vocês já viram que a primeira já é uma Quest um pouco diferente aqui. E isso vai acontecer com muitas outras. Essas aqui, por exemplo, são Quests diferentes, novas. São Quests muito boas. Eu gosto bastante. Mas elas são bem difíceis. Por exemplo, essa. Eu vou até entrar nela aqui para vocês verem. São Quests bem difíceis. Porém, elas dão itens muito bons. Dão itens muito raros em grande quantidade. Então vale muito a pena você tentar fazer. E o vídeo basicamente vai ser esse. Só para mostrar o processo. Vocês podem fazer a mesma coisa com todas as outras. Você pode fazer isso com todas as outras... Eita, que buguei agora. Vocês podem fazer isso com todas as outras DLCs que vão estar na pasta. E eu também vou deixar o link da DLC que eu usei no vídeo passado. O que vocês não entenderam muito. Para vocês também baixarem. Eu vou entrar aqui na Quest. Vou finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, comentar, avaliar e inscreva-se para não perder nenhuma modificação. Hunters, a frequência de vídeo está baixa. Porque eu ando muito ocupado ultimamente. E eu tenho um problema com a minha internet. Que ela não está funcionando. Eu vou ter que rever e acabar mudando a internet aqui. Porque eu não estou conseguindo postar os vídeos. Não está funcionando. O DVD é pequeno aqui. Nossa, meu tamanho. Agora sim a luta é justa. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Eu gosto bastante de gravar vídeo para vocês. Mas ultimamente por eu não estar podendo postar. Está me incomodando um pouco. Mesmo assim eu não estou deixando de fazer conteúdo para vocês. Quando a gente chegar aos 100 inscritos. Eu vou fazer um vídeo especial. E vou disponibilizar o download. Da arena do Xengaoren que eu editei. Que eu postei anteriormente. E vai ser bem legal aí. Eu quero que vocês participem também comigo online. No Monster Hunter for the Night. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço. Valeu. Falou. E até mais. E até mais. E até mais.